Boa noite, doutor! Boa noite, Maria Ribeiro. Tudo bem com você? Tudo bom! Que feliz eu estou de ter mais essa oportunidade de dividir a tela com você de novo pra estar esclarecendo. E aí eu queria que primeiro você fizesse uma breve apresentação, doutor Jomar, porque tem algumas pessoas aqui que não te conhecem. Quem é o doutor Jomar e por que você tem esse título aí de expert em fisiologia do exercício? Como é que você chegou até ter todo esse reconhecimento que você tem pelo seu trabalho? Falar da gente mesmo é difícil, né, Maria? É complicado. Eu tenho que fazer seu curso de melhorar a oratória, de perder esse medo. Precisa não, você está falando super bem. Estou precisando de seguir seus conselhos. Maria, minha trajetória, minha vida inteira foi baseada no esporte. Sempre gostei de esporte e o esporte é a minha vida. Eu fiz o curso de fisioterapia em patrocínio, formei em 95, logo depois que eu me graduei em fisioterapia, eu fui atrás de coisas que eu amava. E minha primeira especialização foi em fisioterapia desportiva e cardiovascular no Rio de Janeiro. Depois eu continuei ainda aperfeiçoando, fazendo outros cursos que me ajudavam com técnicas de atendimento na área do desporto. E depois eu fui trabalhar com atividade física e avaliação física na Europa. Basicamente em Portugal, onde eu fiz meu mestrado. E traduzindo o mestrado, esse título de mestre, eu tinha que ensinar esse conhecimento para os outros. Então eu me dediquei sempre às disciplinas de fisioterapia desportiva, fisiologia do exercício. E sempre voltado da teoria, onde eu estava dando aula, sempre atendendo a parte prática, usando esses conhecimentos, atendendo times aqui de Montes Claros e da região. Eu fui fisioterapeuta do Ful Norte, fisioterapeuta do Ateneu, fisioterapeuta do Clube Atlético Patrocinense. Depois trabalhei com o MCTC, em todas as categorias lá. Mas o auge mesmo foi com o vôleibol, né? Através de Vitão e agora através de André, combinando com a América Vôlei. Não é à toa. Agora, eu sempre digo, Jomar, a todas as pessoas que eu converso, que é muito importante ouvir quem vive sua paixão. Você contou desde lá atrás, quando começou a se formar. E mesmo na adolescência, você deve ter alguns episódios, assim. Sempre gostou de esporte, sempre esteve envolvido. Isso faz parte da sua história de vida também. Sim, sim. Sempre tive. Em times do colégio, depois do colégio, na faculdade, depois na faculdade, sempre disputando interfísio, com as Olimpíadas entre as faculdades de fisioterapia. Então, sempre estive envolvido. E quando estava na faculdade, eu sempre trabalhei com as equipes, estagiando com as equipes da cidade, de patrocínio. Então, sempre estive envolvido com esporte lá e vi minha paixão no esporte. O engraçado é que as pessoas perguntam, assim, para mim, me fez lembrar que agora eu cheguei a contar essa história para os meus alunos. Não sei se eu posso falar aqui. Claro que pode. Falaram assim, você sempre quis fisioterapia? Você sabia o que era fisioterapia? Quando eu fui tentar fisioterapia, eu nem sabia que existia isso. Fisioterapia, o que era fisioterapia? Foi um acidente de percurso que aconteceu na minha vida. A gente fala, assim, que a mãe da gente é uma enviada de Deus para nos direcionar, né? Eu sempre fui muito bom em matemática e física. Nunca gostei muito de química, biologia, esse negócio. Me interessava matemática e física. Eu sempre queria ser engenheiro. Eu tinha passado numa federal de Viçosa Engenharia. Aí apareceu uma mãe de um colega meu pedindo minha mãe para eu ir com ele, para fazer companhia com ele em um vestibular em patrocínio de fisioterapia, na faculdade particular. Aí minha mãe falou, me insistiu muito em fazer companhia para esse colega, que é Wagner Coutinho, que até professor hoje na FUNOS também. Eu fui para fazer companhia com ele. Cheguei lá, fiz o vestibular, nós dois passamos. Minha mãe insistiu muito para eu fazer fisioterapia. Eu não tinha nem ideia de o que era. Para você ter ideia, eu nunca tinha tentado medicina na minha vida, porque eu nunca me vi fazendo anatomia. E fui tentar fisioterapia, eu não tinha nem ideia de anatomia. Sabia o que era. Eu sei que eu gostei muito da cidade e gostei da faculdade. Aí, nos primeiros seis meses de faculdade, eu me identifiquei demais com o curso, eu apaixonei. Então, eu falo assim, quem entra para fazer um curso igual fisioterapia vai estar totalmente apaixonado por esse curso, porque te abre um leque de opções para fazer muita coisa. Então, assim, eu não sabia o que era, mas cheguei e me identifiquei nessa vertente que a fisioterapia tem com esporte. E hoje, assim, se eu sou o que eu sou na fisioterapia, se eu sou o que eu faço com paixão, que eu gosto, eu sou apaixonado com isso que eu faço, é de dar bem-estar, de incentivar as pessoas à prática esportiva, de ver o tanto que isso faz bem para as pessoas. E o quanto que isso está na sua história mesmo, né? Taís, você falou do Fundo Norte, a gente, né? O Jomar é fisioterapeuta em Montes Claros, quem estiver ouvindo de outro lugar. E fiquem à vontade, gente, o assunto que a gente programou hoje é atividade física e postura. Podem mandar todos os corações isso, porque o doutor Jomar merece. Clica no aviãozinho, todo mundo que chegou, eu vi que chegaram vários fisioterapeutas, vou tentar falar o nome de alguns aqui, doutor Jomar, para ver se você lembra deles todos. E assim, sejam bem-vindos, se tiverem dúvidas, façam suas perguntas, aqui é um espaço aberto, e quanto mais vocês participarem, mais enriquecedora vai ser essa live. Olha, o Bulga está aqui, Gustavo, Pedro Henrique, Kênia, Igor, Janei, Emily, acho que é Marcos Vinícius, né? A gente estava da outra vez, Josnei, Marcos Ladeia, Lobão, Daiane Spínola, que estava aqui da última vez também, a gente conversou com ela, Ana Clara e Linda, Princesa, Reabilitar, que é lá o estúdio personal, não é só a fisioterapia, depois eu vou pedir para o Jomar explicar um pouco como é que funciona o trabalho da Reabilitar, que é um trabalho com super diferencial em Montes Claros, Luana, Wesley, Wagner, Vanessa, Daniel, meu amor, artista, Márcio Leite, lindo, Leonardo, Vinícius, Eduardo Gomes, Karim, Vanessa, é muita gente, Jomar, Lara, Gusmão, Sabrina, é te cortando um pouquinho, deixa só te cortando um pouquinho, você está falando, tem muitos fisioterapia, mas tem muitos educadores físicos aí, pessoas interessadas em atividades físicas de outras profissões também, que é muito legal. Verdade, isso é bom você falar, explica para a gente qual que é, como é que funciona esse trabalho de sintonia dessas duas áreas, que são tão importantes para a atividade física, que é a fisioterapia e o educador. Na verdade, eu acho assim, o ideal para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo, é ter uma equipe interdisciplinar, trabalhando com ele, entendeu? Hoje o conceito, antigamente a gente tinha um conceito de equipe multidisciplinar, multidisciplinar queria dizer várias profissões atendendo aquele mesmo sujeito, em volta daquele sujeito. No desporto, ainda quando é o atleta, e o atleta de alto rendimento, que é o cume desse iceberg, se viu que equipe multidisciplinar era bonito, mas não tinha uma interação entre os profissionais, era multi, vários profissionais atendiam aquele indivíduo, mas não tinha interação entre eles, então não tinha tanto valor assim. Aí passou a se acreditar mais no trabalho interdisciplinar, onde se dividia conhecimentos, onde um estava a par do que estava acontecendo do outro. Era um trabalho em conjunto, em vários conjuntos, o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, vários profissionais atuando com aquela pessoa, que é o que a estratégia da saúde da família tenta fazer hoje, desse trabalho global com o indivíduo. E o trabalho entre o fisioterapeuta, educação do físico, é muito legal, porque os dois são mestres do movimento, mestres da atividade física. O fisioterapeuta dá a capacidade para o indivíduo entrar em uma atividade física mais rigorosa. E quem vai fazer essa atividade física mais rigorosa é o educador físico. Mas como que ele vai saber fazer essa atividade ou qual atividade que é o melhor objetivo para essa pessoa vai estar nas principais deficiências que ela tem que vem lá da fisioterapia. Então a fisioterapia não anda sem educação física e a educação física não anda sem a fisioterapia. São dois trabalhos que trabalham muito par e igual, junto com os dois. Tem um nem mais, nem um que é menos que o outro. Os dois trabalham igual em conjunto. Quando esses dois profissionais têm um intercâmbio ideal, o que acontece? Um melhor bem-estar e saúde e performance para essa pessoa. Aí eu quero falar um pouquinho da Reabilitar, onde a gente faz isso com uma grandeza incrível. Eu tenho dois profissionais lá que trabalham na área de educação física comigo, que é Robson e Paulo, que são excelentes. Abraço para os dois aí, se estiverem assistindo. Estão presentes. Eles são assim, eu falo assim, ah, eu já vim DCD, Everett. Então eles já são assim, tem uma interação muito grande entre nós dois. E o sucesso meu com essas pessoas é muito grande, porque eu tenho esses profissionais gabaritados do meu lado. Entendeu? É bom eu ter esse suporte. Lembrando, já que eu falei, nada de um suporte. A mim dos meus colegas fisioterapeutas, você falou aí, Marcos Início, Cleiton, João, Isabela, que também sempre estão comigo e dando esse suporte. A reabilitar é o que é não só para o Dr. Jomar. A reabilitar é o que é para uma equipe interdisciplinar que tem lá, onde tem Lene como massagista e fisioterapeuta de estética. Tem as meninas do Pilatos, Marcelo e Daiane, e vários outros que eu estou com medo até de esquecer. Sabe? Uma anusa, um turista. Então, assim, essa equipe que a gente trabalha em conjunto e essa interação que a gente tem entre profissionais, sem nenhum querer ser mais que o outro, é que é o sucesso de todo tratamento e de toda performance. Ó, eu posso dar testemunho que eu sou alguém que eu me considero da família reabilitar. E eu percebo, Jomar, eu ia até te perguntar se isso tem algum tipo de relação. Geralmente, um time de vôlei, jogadores vêm de fora e acabam se adaptando e criam uma certa família. Você sente que talvez pela sua experiência lidando com times, com grupos como esse, isso acontece lá na reabilitar de forma muito natural? Porque eu vejo lá as pessoas exatamente não como uma equipe que a gente vê pessoas setorizadas, e categorizadas. Mas lá é todo mundo em prol de uma excelência. E eles se veem aí mesmo como família. Quem tá aqui pode até concordar ou discordar de mim. É a sensação que eu sempre tive quando eu fui atendida lá por vários desses profissionais que você citou, que eu já tive a honra de ser atendida. E a gente percebe que é um relacionamento de muito respeito. É uma família mesmo ali a reabilitar. É, o que acontece assim, eu dei muita sorte que eu falo assim, hoje quem, a maioria que trabalha lá comigo como fisioterapeutas foram meus alunos. Então assim, eu conheço eles desde a época deles de aprendizado. Então assim, e quando eu, isso me dá orgulho pelo seguinte, vocês estão lá comigo, vocês estão percorrendo o caminho que eu percorri, você sempre vai atrás da excelência na hora que você tá estudando. Então eles me colocam assim como excelência. mas hoje eu aprendo tanto com eles como eles aprendem comigo. Sabe? Tem profissionais na Quim que decidiram fazer fisioterapia, que é a doutora Isabela, decidiu fazer fisioterapia porque foi minha paciente, ela era atleta do MCTC, foi minha paciente, gostou, apaixonou pela profissão e hoje a fisioterapeuta trabalha junto comigo. Então assim, isso não tem preço, sabe Maria? Tem umas coisas que não tem preço. Ser exemplo para as pessoas não tem preço. Isso é engrandecedor. Eu tô vendo que tem vários alunos meus aí de agora, que estão entrando agora comigo. Espero que sigam essa área e sigam essa área com paixão. Porque sigam essa área com paixão do movimento, tanto sendo educador físico quanto sendo fisioterapeuta, mas partindo do princípio que o movimento é saúde, cara, isso já é sem palavras. Ó, a gente falou um pouquinho sobre isso, agora por coincidência, a Berta tá aqui atestando o que eu disse na última live que você falou que eu tava exagerando. ela tá dizendo aqui, Jomar me salvou, eu o adoro, que é uma história de um trabalho bem feito, né Jomar? E bem articulado entre todos que estavam envolvidos nessa situação dela. Berta foi um caso peculiar, assim, de... Eu falo que todo sucesso de tratamento, e Berta foi um sucesso de tratamento, depende da confiança do paciente ao terapeuta. Sabe, Berta, assim, desde a avaliação que ela chegou lá, é indicada pra fazer um tipo de tratamento e a gente mudou a cabeça dela, que ela ia fazer um pré-cirúrgico pra operar o cotovelo. E naquilo que a gente avaliou e conversou e viu que não era tão necessária a cirurgia, que o tratamento dava pra se realizar com o tratamento conservador sem ser tão incisivo, o sucesso do tratamento dela esteve nela acreditar nisso, entendeu? E fazer assim, quando o paciente acredita e confia, ele faz qualquer coisa que você manda, porque ele sabe ali, mesmo sentindo dor, mesmo negócio, que vai ter resultado. Então, na confiança dela e na fé que ela teve e na dedicação dela ao tratamento, porque eu só indico, eu mostro o caminho, depende muito mais do paciente que tá fazendo do que de mim, de ter força de vontade, de fazer não só lá na clínica, seguir os exercícios fora. E Berta foi um exemplo de paciente, de confiança, de dedicação pra fazer o que quer. E não é só ela que tá falando, não, tem alguém que falou aqui, o Wallace Bruno, ele me reabilitou e hoje eu sou aluna dele, grande Jomar. A Erika tá falando, o professor. Então, assim, você fala que eu fico exagerando, mas eu acho que é importante compartilhar, porque não é à toa que você faz um trabalho com excelência. Eu admiro muito isso nos profissionais que amam o que fazem, que é a palavrinha da moda que tá rondando por aí, que tem que ter propósito, fazer algo com sentido, com significado, que quando você trabalha em algo que você ama fazer, você se diverte. É cansativo, são muitas horas de trabalho, mas é prazeroso. Com certeza, eu acho assim, se lá não for um ambiente prazeroso, se eu não tiver com energia boa ali, eu tô tocando nas pessoas o tempo inteiro e tô num momento, várias vezes, que a pessoa tá debilitada, tá sem fazer o que gosta, principalmente na área do esporte. Quando nos tiram do esporte, a gente que é apaixonado com esporte, quando tira o atleta dali da área dele, do centro de conforto dele, do ganha-pão dele, principalmente quando é profissional, é muito complicado. Então, se o ambiente não for gostoso, nesse momento difícil pra pessoa, não for um lugar prazeroso, onde tem sorrisos, tem choros, tem tudo, mas que sai dali melhor. Se o ambiente fica gostoso, tratamento nenhum tem resultado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal, Paulo da Reabilitar, Eduardo Gomes, Mel Monteiro, Davi, Danunes, Mayara, Camilage, Cleiton, Netinho Personal, parceiraço, Gislane Souto, Luísa Maria, várias pessoas, assim, que tá no coração, que tá participando aí. Pois é, mas você é cheio de gente no seu coração. O Tiago Moreno tá falando aqui, Jomar, Jomar me tratou, me curou de uma pulbalgia. Eduardo Gomes tá dizendo, Jomar me tratou e hoje eu considero como meu pai. Rodrigo, Jomar, já formei um bom tempo e toda vez eu faço questão da gente ir discutir casos clínicos. Rodrigo é um cara, assim, limpa, né? Parceiraço também. Rodrigo foi meu aluno no curso de fisioterapia, que fazia educação física na Unimontes, fisioterapia na FUNORTE. Foi meu aluno, formou nos dois cursos, virou fisioterapeuta, trabalhou na clínica um pouquinho, trabalhou no vôlei comigo, parceiraço, um vôlei, ele era preparador físico, a equipe, assim, de maior sucesso, que a gente fala, de não ter lesão na área de preparação física, foi o Rodrigo, o preparador, quando tava na área lá. E até hoje, a gente tem um trabalho em conjunto e ele partiu pra outra profissão também, agora, foi ser médico. Vai formar agora, esse ano, o cara gosta. Esse gosta de estudar. Esse aí gosta. E assim, é parceiraço, a gente tá sempre discutindo em casos, brigando um com o outro, nessa discussão gostosa, sadia, que só traz crescimento pros dois. Obrigadão, amiga. Que maravilha. Tiago Moreno, do futebol, tá fazendo falta, né, Tiago? Aqui, Jomar, amigo. Tiago, ele e o irmão dele, Dino, abração pros dois, aí. Tiago, educador físico também, Dino também, são antiexcelências aí. Um abraço. Um dia eu chego lá no futebol igual você, amigo. Olá, Larissa Betânia, Jomar, amigo. Além do conhecimento, você tem analgésico nas mãos. Todo mundo melhora com o seu tratamento. Ô, cara, isso de analgésico na mão, acho que vai ter pessoas que discordam. Isso aí de analgésico na mão, eu até brinco com o pessoal que faz fisioterapia comigo, ou meus alunos, que a sessão de fisioterapia, ela tem que causar desconforto. Ela não pode ser deliciosa. Tem que causar desconforto. Faz a pessoa sentir dor naquele momento, mas ela tem que sair da sessão mais aliviada. Então, assim, minhas mãos não são fáceis, não. Alivia a dor, mas pra aliviar a dor, sofre também. Eu bem conheço. De leve essa mão, não tem nada. Pelo contrário, é muito apesada essa mão. Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. Isabela, fui paciente, me tornei fisioterapeuta por causa dele. Ana Flávia, a primeira vez que eu fui na clínica, Jomar me fez chorar com a notícia. da lesão. Tati, sempre saio bem da clínica, bem melhor do que eu chego. Também era assim, viu? Grande abraço, Tiago. Igor, agradeço ao Jomar pelos conhecimentos compartilhados. Netinho, personal, foi meu professor em 2004, desde então se tornou meu parceiro. Admiro por demais. Parcerácio esses aí, Igor, Netinho, parcerácio, colegas mesmos, assim, de profissão e de caminhada nessa área de esporte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falando em atividade física e postura, que é o que a gente programou para hoje, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter? Porque fazer uma atividade física com uma postura inadequada deve ter uma consequência desastrosa. Ô, Maria, na verdade, a gente tem que fazer uma interdura e atividade física. Só um minutinho aqui. Só um minutinho, mas... Tá. Hein? Assim, o que é postura? Nós falamos um pouquinho... Nós chegamos a falar um pouquinho disso na semana passada. Postura é noção do corpo no espaço. Agora, o que interessa para a gente não é o que é postura. O que interessa para a gente é saber o que é uma boa postura e o que é uma má postura. O que é a diferença de uma boa postura com uma má postura? E a diferença está, Maria, na boa postura e na má postura do tanto de esforço que eu vou fazer para me manter na postura. Quanto mais esforço eu faço, mais eu estou caminhando com a má postura. Quanto menos esforço eu faço, melhor é a minha postura. Mas toda postura exerce um esforço muscular. Então, quanto mais próximo, mais ereto eu estou, mais próximo, reto, de um centro, de uma linha de gravidade que a gente tem que não curva meu corpo nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro, eu vou estar gastando menos energia. Porque a gravidade vai estar atuando menos em mim, que é esse grande inimigo que a gente tem, que é a força da gravidade para baixo. Então, se eu mantenho essa postura, boa, beleza, vou ter menos gasto energético, mas vou estar tendo, meu músculo vai estar trabalhando. Então, o que é o ideal? Já que o meu músculo está trabalhando e esse músculo que está trabalhando, mesmo trabalhando menos, ele pode vir a cansar e se tornar uma má postura se eu ficar nela muito tempo. Mesmo que eu esteja alinhadinho. O ideal, então, o que é? Eu sempre estar mudando de movimento ou mudando de postura. Sempre estar em posturas diferentes, porque grupos musculares diferentes vão estar trabalhando. e eu vou estar sempre cansando. Um descanso isso aqui, canso o outro, descanso isso aqui. Então, o movimento e estar em movimento é o segredo da boa postura. Isso é uma definição até que eu passo para os meus alunos. Então, assim, na Coreia, no Japão, e se está chegando aqui agora, para os trabalhadores estão se fazendo até cadeiras com bicicleta para quem trabalha muito tempo sentado, para ficar pedalando ali, obrigando a pessoa a levantar e dar uma volta. Porque o movimento é o segredo do negócio. Se o movimento é o segredo do negócio, aí entra a parte da atividade física. O que é atividade física? Atividade física planejada é aquela atividade onde o corpo da gente executa o movimento e o gasto energético é maior do que o repouso. Se eu estou falando para fazer movimento, eu vou ter esse gasto energético. Estou mandando a pessoa fazer atividade física. Então, a boa postura é estar em atividade física, estar em movimento, mas que esse movimento seja consciente e planejado. Esse é o legal de interligar postura e atividade física. Não sei se deu para entender. Não, deu, inclusive na última live e eu quero dar um recado para quem está por aqui. Está disponível no YouTube, tem o link. Depois é só, se quem quiser, pode me pedir que eu posso compartilhar o link da primeira live que a gente fez, que a gente falou, que é essa sequência desse raciocínio que o Jomar está explicando. Quem tiver pergunta, pode perguntar aqui. Jomar, e a postura quando você está fazendo os exercícios em casa? Quando o exercício é feito em casa e não tem ninguém... Aí eu quero perguntar duas coisas. Vamos lá na primeira. Eu fazendo o exercício com a minha personal me vendo no vídeo. Ela tem uma visão um pouco limitada, mas ela já conhece o meu corpo. É algo menos arriscado e talvez tolerável nesse momento. Esse é o ideal, Maria. Pelo seguinte, não ela só conhece o seu corpo, ela conhece do movimento. Ela sabe qual exercício você pode executar em casa e como executar. Mesmo você não tendo equipamentos especiais para isso, mas ela conhece o habitat que é uma casa. Ela sabe como transformar uma cadeira, como transformar um sofá ou próprio chão, como mesclar isso, como virar mecanismo para atividade física. Então, o ideal é a pessoa te conhecer e conhecer o habitat que você está para fazer esse exercício. Aí é o ideal. Mas, principalmente, associar essas duas coisas. Porque o ideal do exercício é... Não é todo exercício, é bom para todo mundo. Todo exercício é ótimo, mas tem exercícios melhores para você e melhores para mim. E é interessante identificar qual o melhor tipo de atividade para a Maria e qual o melhor tipo de atividade para a Jean-Mar. Qual a atividade, assim, além da melhor para a Maria, mas o que ela quer em cima da atividade que é melhor para ela, o que ela quer também. Enquanto ganho. Ela quer só um ganho em cardio respiratório ou ela quer virar uma paniquete? Entendeu? Então, assim, são elementos que vai compor e como você pode fazer para melhorar sua postura só ou como você pode fazer para tonificar bem a musculatura. O que você pode fazer para isso? É igual ao que eu posso fazer? Mesmo que nossos objetivos sejam iguais? Não. Há diferença da gente físicas. Então, essa diferença quem vai saber analisar bem é o profissional do movimento, que é o educador físico e o fisioterapeuta. Esse é o segredo do negócio. E o bom profissional é quem sabe interligar o que você precisa, o que ele enxerga que você precisa em cima do que você quer. Porque não adianta só eu falar assim, você precisa disso, Maria, você está com uma postura horrível e tal, mas você quer mais do que isso. Então, eu tenho que saber interligar essas coisas. isso que está transformar a atividade física em postura. Eu melhorar a sua postura mais em cima do que você quer, Maria, quanto minha cliente. Gislane está perguntando, Jomar, papai está perguntando como ele vai continuar a fisioterapia do joelho. É bom que você pode dar uma resposta geral, porque eu vi que no caso de Montes Claros teve um decreto que a fisioterapia em algumas circunstâncias vai ser autorizada. Talvez fosse a hora de você esclarecer essa informação. Muito bom você ter falado isso, Maria. O prefeito agora ele liberou o atendimento de fisioterapia com algumas restrições. Primeiro, o atendimento tem que ser individualizado, fisioterapeuta e um paciente por vez. Tem que ter certos cuidados para estar frequentando esse ambiente, o paciente. Então, assim, na reabilitar, nós abrimos e vamos começar a semana que vem atendendo um paciente por vez. Então, marcado o horário, naquele horário, certinho. Sendo que o paciente tem que ir com aqueles cuidados que a gente vai em qualquer lugar, que todo mundo devia estar usando em qualquer lugar, com uso de máscara, com roupa limpa, usando álcool gel. E lá vai estar o ambiente todo higienizado e sendo higienizado a todo momento a saída de cada paciente. Por isso, tem que ser marcado o atendimento individual e por área individualizada. Mas vai estar tendo um atendimento sim. É só ele ligar lá e marcar. Valeu, macarrão? É isso. Jomar, e eu fico às vezes com umas dúvidas do tipo assim, tem um monte de gente ensinando, até fazendo live, com o professor fazendo a aula individualizada para aquela pessoa e ela compartilhando e todo mundo lá fazendo. Digamos que também não vamos falar para as pessoas não se movimentarem, já que a gente falou que o movimento é importante. O que seriam sinais, por exemplo, eu estar acompanhando uma atividade que não foi feita para mim, mas é uma atividade comum, por exemplo, vou saltar, vou agachar, vou fazer, está todo mundo fazendo, polichinelo, blá, blá, blá. O que que se eu sentir seria um botão vermelho ou amarelo, não sei se a gente fosse pensar no semáforo, do tipo, esse exercício não é conveniente para você, eu não tendo outra alternativa que é ter um profissional por perto. É, ficar parado não se pode nesse momento. Agora, pandemia, a gente tem que estar em movimento. Eu estou falando de movimento, é o segredo do negócio, a gente tem que estar no movimento. Como que eu vou saber se esse movimento está errado ou está sendo agressivo para mim? Os principais sinais, Mari, o principal sinal é dor. Segundo sinal importante, a gente sentir certos aspectos diferentes no corpo, por exemplo, formigamento, dormência, queimação, tá? Isso são sinais que tem alguma coisa errada com a gente. Aí é bom verificar do que é. Pode ser alguma coisa que não seja nada, pode ser até assim, tem pessoas que não tem costume de fazer atividade física e começa a fazer atividade física e esse aumento do metabolismo que atividade física dá, dá uma descarga de estamina na pessoa que parece uma alergia dela chegar e começar a coçar, inclusive. Então, pode ter sinais, não é nada, mas a gente tem que verificar isso. Apareceu algum desses sinais? vermelhidão, calor, formigamento e principalmente dor, a gente tem que procurar um profissional. Jomar, fala um pouco de atividade física e sistema imunológico, o que seria ótimo para o momento? Acho que é essa a pergunta. Do Marcos Vinícius. Tá, a gente tem dois tipos de atividade que a gente pode falar. A gente tem atividade aeróbica e atividade anaeróbica. Atividade aeróbica, aquela que precisa do oxigênio para levar a energia para a célula, para o músculo lá. Se precisa do oxigênio, é uma atividade onde eu vou ter que respirar, pôr o oxigênio para dentro, o oxigênio vai para o meu pulmão, do pulmão, meu coração vai distribuir esse oxigênio para o meu corpo. Então, a atividade aeróbica é aquela atividade que trabalha o meu sistema cardiorrespiratório. Então, vai me ajudar a prevenir todas as doenças que estão inatas nesse sistema. Por exemplo, hipertensão, doenças coronarianas, diabetes, obesidade, porque o oxigênio pega gordura para usar como fonte energética. Então, atividade aeróbica é boa para isso. Vai trabalhar o meu sistema cardiorrespiratório e tudo que tem nele de influência. Já a atividade de ganho de força, de massa, que trabalha o meu sistema músculo estrelético, a gente chama de atividade anaeróbica. Não usa tanto essa questão de respirar e distribuir o sangue. Trabalha articulações de músculo. Aí vai prevenir doença do sistema músculo esquelético. Fisiologicamente é isso. Eu faço atividade. O que é o ideal, então? Eu associo essas duas atividades. Eu faço atividades que aumentam meu condicionamento físico, minha capacidade de ventilar, pôr oxigênio para dentro e gás carbônico para fora, fazer meu coração trabalhar e trabalhar meu sistema músculo esquelético para deixar minha postura boa, trabalhar a musculatura postural e toda a musculatura do sistema músculo esquelético. Para quem está, a gente até chegou a comentar sobre isso e ficamos de falar mais sobre esse assunto do homeopsy, lembra? Alguns cuidados e algo que a gente pode fazer, a gente mesmo em casa sem ter algum risco. O que você orientaria, Jomar, para quem está nessa situação, assim, porque não vai estar numa mesa adaptada, a cadeira não vai ser a mesma que tem costume de trabalhar no seu escritório. O que fazer? É levantar a cada tempo? O que poderia ser feito? Eu acho assim, Maria, você vai ter que trabalhar sentada ou você vai ter que trabalhar em pé, é você estar mudando de posição sempre, igual eu falei. O ideal é, trabalhou sentado, a cada uma hora, fica cinco minutos em pé, fazendo uma caminhada, fazendo alguma coisa, para, vai fazer um lanche, volta, se trabalhou em pé, deita um pouco, faz alguns exercícios de alongamento para coluna, para vertebral, para região escapular, que são essas musculaturas que sempre vão estar no lábago, sabe? Que trabalham toda a coluna. Então, se a gente trabalhar as costas mais em cima e as costas mais embaixo, a gente sempre vai estar prevenindo lesões de coluna. E se o membro ficar sempre assim, porque o que acontece? O músculo que fica muito tempo contraído numa posição só, dependendo da força que ele faz, ele diminui a irrigação de sangue naquele local. Se não chega sangue, não está chegando nutriente. Então, você muda ele de posição e tira ele da contração, você faz oxigenar. Oxigenou, lembra que eu falei que o oxigênio que leva nutrientes? Chegou nutrientes ali, vai melhorar. Então, o ideal é a gente mudar as posições para estar oxigenando o corpo inteiro e levando nutrientes para o corpo inteiro. Assim, evitando lesões. Questão de horário, Jomar. Para mim, por exemplo, funciona muito bem a atividade física pela manhã. Porque quando eu faço atividade física, comigo, eu, Maria, atividade física à noite, eu costumo acelerar e aí depois dormir fica complicado. isso é para todo mundo ou depende de cada organismo? Assim, Maria, o ideal, eu penso assim, inclusive eu falo isso muito em minhas aulas, o tipo de atividade que você vai fazer de manhã, você vai fazer no meio do expediente, que você vai fazer no final do expediente, se for uma atividade para te preparar para uma nova atividade, por exemplo, se for uma atividade laboral, você vai fazer uma ginástica tipo laboral, antes do serviço, no meio do serviço e depois do serviço. Antes do serviço, o que é que era ideal? Toda atividade que a gente vai fazer para preparar para outra atividade, o ideal é aquecimento. Então, o que aquece mais meu corpo? O ideal é associar a atividade aeróbica, que vai mexer com a circulação do meu corpo todo, eu fazer uma atividade aeróbica. Atividades para executar de manhã são melhores aquelas atividades aeróbicas para preparar meu corpo que vai passar o dia inteiro. No meio do expediente já seria aquela atividade assim, onde eu faço um pouco de atividade de aeróbica, mas eu também faço um pouco de atividade de relaxamento. Para o quê? Eu trabalhei meio expediente, é ideal eu relaxar ali e depois eu preparar para o próximo turno. Já no final do expediente, é uma atividade onde eu trabalho mais relaxamento. Porque eu trabalhei, eu usei meu corpo durante o dia inteiro, o que é o ideal eu fazer no final? Relaxar esse corpo e alinhar as fibras. Então, fazer técnicas de alongamento das regiões que eu mais trabalhei. Isso a gente pensando em atividade só preparar para o meu lábio, para o meu serviço. Agora, como atividade física, aí depende do metabolismo de cada um. Tem gente que tem um metabolismo mais acelerado de manhã. Tem gente que tem um metabolismo acelerado à tarde, outras pessoas à noite. Então, depende desse metabolismo. Por exemplo, tem pessoas que quando acordam, acordam cedo, fazem uma atividade, o dia delas é outro. Tem pessoas que se não malhar à noite, não conseguem dormir. Então, depende dessa adaptação da pessoa e ao metabolismo dela. mas deixa eu te falar, independente disso, a pessoa que gosta de fazer atividade física de manhã, se for fazer à noite tem problema? Não. O organismo vai acabar acostumando. A gente cria rotina. O corpo da gente adapta a isso. Cria seu relógio fisiológico. Mas o ideal é você sempre fazer a atividade no mesmo horário, para o seu corpo adaptar aquele horário, para você passar a ter uma alimentação correta para a atividade, uma pós-alimentação para a atividade, para o seu organismo saber que naquele momento ele vai estar executando aquilo ali, ele começa a aprender isso e trabalhar sempre no mesmo momento é ideal. Se a gente fosse pensar em uma rotina normal de uma academia, uma academia onde você tem uma supervisão de um preparador físico, passou por uma habilitação, quanto tempo você deve observar uma mudança na sua prática de atividade física? Para que aquilo não fique monótono e também deixe seu músculo causar um efeito, digamos assim. Maria, isso é muito complicado responder pelo seguinte, existe o primeiro princípio da fisiologia do exercício é individualidade biológica, igual a gente vem falando todas, eu sou uma pessoa, você é outra. A resposta minha, uma carga de exercício vai ser de um jeito, a resposta sua carga de exercício vai ser outra. A gente tem algumas valências na atividade física, algumas coisas que nos dão direcionamento se está bom ou não um exercício para a gente. Isso o educador físico que vai estar acompanhando vai ver isso nesses negócios de nível de intensidade, quanto a minha força para executar aquele exercício, aquela velocidade, um exercício que eu aguentava só devagar, eu estou conseguindo fazer mais rápido, se ela não tem que mais pôr mais carga para continuar, depende do que eu quero, eu quero é ganhar força, eu quero é perder, é massa gorda, então assim, isso depende da adaptação de cada pessoa, mas a gente sempre tem que estar mudando e mudando estímulos, se a gente mudar estímulos o corpo sempre vai responder melhor a isso, aos estímulos, independente se o estímulo por velocidade, por carga, por intensidade, tá? A gente tem que mudar estímulos na hora que o corpo pedir, o profissional que vai estar acompanhando vai saber isso melhor que a gente, tem gente que fica muito no pé da gente, vai mudar, não, tem que mudar, está na hora de mudar, não, a hora de mudar quem vai saber é o educador que te acompanhou, que te avaliou, viu na sua avaliação, viu nas primeiras sessões, com testes de força, como você está, a gente até acha que já está bem demais, que a gente quer sempre virar super-homem de uma vez, é difícil, o caminho é rápido, eu falo assim, tem hora que é muita sacanagem, é fácil perder, é muito difícil ganhar, mas a gente tem que ser persistente, na hora que ganha também o resultado é incrível. Tá aí uma boa pergunta, sempre tem aquela história assim, eu já escutei, não sei o que é mito, o que é verdade nessa história, você vai saber explicar para a gente. Passou 15 dias sem fazer musculação, 30, não sei, um prazo, acabou, perdi tudo. Agora eu vou ter que começar do zero, aí está na quarentena, não está podendo fazer a musculação lá com a academia, com os pesos. É verdade que o que você ganhou, você perde assim, tão rápido, Jomar, e depois para voltar, ou o músculo, o corpo, tem algum tipo de memória, quem já fez prática desde novo, isso é mais fácil ou não? Tem duas, tem uma notícia boa e a notícia ruim para você. A notícia ruim, sim, é a falta de movimento é o maior inimigo do ser humano, do corpo da gente, a gente tem que estar em prática, atividade sempre. A perda, ela é muito mais rápida do que o ganho, mas aquela pessoa que é ativa, sempre foi ativa, ela tem uma memória motora, essa memória motora faz se recuperar mais rápido, não tão rápido quanto a perda, mas faz se recuperar mais rápido. Já a pessoa que é inativa, para ela começar a fazer atividade, o ganho dela vai ser mais lento do que a pessoa ativa. Então, aquelas blogueirinhas que ficam aí mostrando músculo, unicoxa, unibraço, unicosta, depois da quarentena não vai ter mais músculo para mostrar. Se não tiver malhando, vai ter perdido muito, já tem que ter aquelas pessoas que tem força de vontade para malhar. O engraçado é que a pessoa que é ativa e está acostumada a fazer exercício, ela dá seus pulos, igual você falou, hoje tem vários profissionais online passando atividades físicas, passando exercício, que não pode ter o mesmo ganho que uma academia tem, que uma estrutura tem, mas se mantém ou faz esse declínio ser muito menor e te mantém ativo. Eu acho que o legal de fazer atividade, sem pensar nisso, de ganhar massa muscular, de pensar nessas coisas da saúde, existe uma coisa fisiológica na atividade física, principalmente na atividade aeróbica, que é a produção de beta-bloqueadores. O que é beta-bloqueadores? É principalmente uma substância que se chama endofina. Endofina é que dá prazer, que mantém a gente feliz. Então, se você fazer atividade física, faz isso, te mantém feliz e bloqueia atitudes ruins, pessimismo, ansiedade, sabe? Aquelas doenças psicosomáticas, tudo se previnem com atividade aeróbica. Então, a gente tem que estar movimentando pra prevenir também essas doenças da cabeça. Inclusive, eu quero aproveitar pra deixar a dica pra você, em cima disso que o doutor Jumar acabou de falar, pra você que fica com medo, tindo na hora de gravar o vídeo, experimente ligar uma música alta, dança, joga endofina no seu corpo e depois liga, dá um play na câmera e me conta se você não ficou mais bonito, mais feliz e conseguiu ter mais empatia das pessoas como você. Funciona, não funciona, Jumar? Dá uma dançadinha. Funciona muito. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu não sei como que eu comecei da aula, sabe? E depois de muita coisa, muitos toques que a Maria sempre me deu de treinamento, de negócio, a gente passa a ter mais facilidade pra falar. Mas não é fácil, Maria, falar igual você não é fácil. Ah, mas aí, agora nós vamos discordar de um ponto. Falar igual a mim é o primeiro erro que você comete é estar me assistindo e pensar, um dia eu vou falar igual a mim. Você vai falar igual o Jumar, que é quem encanta os seus alunos. E hoje eu escutei um termo do tipo, olha pra câmera com amor. E eu acho que é isso que você faz na sala de aula, que a gente vê todo mundo que passa por aqui tem esse carinho de perceber o amor que você emprega quando você está ensinando. E isso que a gente faz aqui é exatamente a mesma coisa. Com a possibilidade de atingir um número maior de pessoas, de gente que está numa distância física que talvez não teria oportunidade de ouvir o doutor Jumar ou de testemunhar qual foi essa trajetória toda que você montou e que é de tanto sucesso e de tanto exemplo um líder que inspira tantas pessoas. Deixa eu te falar um negócio, Maria. Eu acho que a gente vive de desafio, sabe? Falando essa questão de câmera, de negócio, assim, eu não fui formado pra dar aula, sabe? A gente não tem no curso da gente uma matéria de didática pra dar aula, como dar aula, como fazer. Isso caiu assim por necessidade, eu tive que dar aula. Recebi um convite e tive que, na época eu precisava, eu tive que dar aula. E foi um desafio muito grande, mas eu gostei muito porque dar aula é uma interação muito grande da gente com várias outras pessoas de troca de ideias, troca de experiências. Aí aconteceu a pandemia agora da aula virtual, aula EAD. Foi outro desafio e tá sendo um desafio assim grande, mas de um grande aprendizado também. Por quê? Como ter essa interação com outras pessoas, com 40 pessoas, sendo que não dá pra visualizar as 40 pessoas na hora que você tá dando aula. Como fazer isso? Como deixar essa aula de novo, dinâmica? Igual minhas aulas sempre foram, dinâmicas, assim, eu falo que eu não dou aula, eu passo minha experiência, eu falo do que eu faço. Então fica fácil de eu falar do que eu faço. O que eu faço todo dia, eu vou lá e falo do que eu faço todo dia. Aí é fácil. Você falar de uma coisa que você vive é fácil. Agora, você ver a reação da pessoa na hora que você tá falando é diferente. Você tá vendo ali, então você fala assim, a pessoa tá acolhendo o que eu tô falando. Quando a gente fala e não vê se a pessoa tá acolhendo o que você tá falando, se torna muito difícil. Tá sendo um desafio muito grande. Eu acho assim, é tão aprendizado. Cada hora que eu dou uma aula que eu dou e termina a aula, eu sou até curioso, pergunto aos alunos, e aí, como for, eles vão puxar saco, vão falar corbôs e tal. Mas a gente fala, e eu falo assim, essas duas lives que eu fiz com você, o tanto que me ajudou agora de estar falando pra dar aula também. Sabe que tá de frente com a câmera, isso deixa a gente nervoso, isso inibe a gente, mas vai quebrando esse gelo, vai quebrando as coisas. Você sabe fazer isso, tá do lado daí. Sabe, então tem aula que eu dou que eu fico imaginando assim, Maria me perguntaria isso, estaria falando isso. Então, assim, ajuda demais essas questões. Ah, eu fico feliz de colaborar com você, que mais professores também se atentem pra isso, porque eu acho que em grande parte, Jômar, a gente tá num caminho meio que sem volta. O online é uma realidade, e eu tenho pra mim que essa pandemia veio pra tornar ele realidade em muito mais outras áreas que ainda não tinham se alertado, né? Vamos dizer, a aula que você dá concorda, você não tem o termômetro do aluno. Mas hoje já tem ferramenta, você fala lá na sua instituição que é possível com as carinhas lá e cada um com câmera conseguir te ver, tem essa possibilidade. Eu atendo os meus mentorados assim, eu tô vendo a expressão deles. Agora, já pra mim, é muito mais difícil encarar uma plateia. Eu já dei aula como professora e eu ficava muito mais nervosa, suava, tudo que eu escuto as pessoas falarem e que sentem ao olhar pra câmera, eu sinto quando eu entro na plateia. Tem gente que nem percebe, mas até a minha voz muda, Jomar, fica um pouco trêmula. Eu não sou a mesma Maria, não. Você vê que engraçado, ainda bem, olha a individualidade biológica de novo, né? Pra você ver, cada um é um, cada um se adapta melhor a uma coisa. É tão engraçado assim que eu vejo você se virar com a internet, aí você tá conseguindo ler o que as pessoas estão falando e tal, eu não consigo, se eu for ler o que tá passando aqui, eu perco o que você tá falando. Eu não consigo, então eu vejo várias pessoas passando aqui, então de repente se eu deixo passar, se eu não falo, se eu não dou abraço, eu peço desculpa, porque eu perco, se eu ficar lendo ali, eu perco. Tá igual o que já passou aí, David passou, Paloma, Pedro Henrique, colegaça aí, fisioterapeuta do vôlei junto comigo hoje. Então assim, eu não tenho essa dinâmica, entendeu? Eu sou meio mais prático, mas tudo na vida se aprende e a gente adapta isso. Eu queria ver assim, igual eu tô falando, eu não tô vindo passando e eu não sei se tá tendo perguntas, vamos abrir. mas eu tô observando, tô olhando, tô acompanhando. Pode fazer pergunta aí, adoro responder, se tiver, lógico, façam perguntas, vocês todos que estão presentes por aqui, podem fazer as suas perguntas, doutora Mônica, Vinícius, Sédson, Pedro Henrique tá aqui mandando joinha pra vocês, você tem muito conhecimento que transfere fácil, Larissa Betânia, vai aprender, amigo, KKK tá indo a ser aqui. Professora junto, professora comigo. A primeira coisa que você precisa... Senhora, professora e colega, educadora física, fazendo fisioterapia agora também, ela é minha colega como professora e foi minha aluna. Tirar a barreira, que a gente cria barreira e obstáculo, né? E aí você vai criando assim, fala, não, não dá, não é possível. E na verdade, doutor João Márcio, você tá proteando e me enrolando há algum tempo de vir pra esse online, porque eu já chamei antes. Nós estamos amadurecendo essa ideia aí, não é, Maria? De montar cursos online, vamos ver se isso vai dar certo, se vai caminhar. Eu tô muito animado com essa questão, igual eu te falei, que teve o poder de dar aula online, eu vi o tanto que dá pra se passar conhecimento. Acho que o conhecimento não tem que ficar preso, acho que a gente tem que abrir campo pra ele e com a globalização que tá aí, com os meios de comunicação como estão hoje, eu acho o ideal é a gente passar esse conhecimento, sim, deixar ir pro mundo. tem muita gente querendo aprender, né, e quem sabe a gente deixando e plantando essa sementinha e passar um pouquinho do conhecimento é o ideal. Hoje, Jômar, o que eu mais vejo, o que eu mais testemunho nessa área de marketing digital e de educação à distância como você colocou, é o quê? É as pessoas exatamente falando as suas histórias de vida, contando os seus exemplos do que vivem e contando os métodos, porque você criou um método, um método que hoje funciona dentro da Reabilitar e que pode funcionar em qualquer clínica de fisioterapia pelo país, um protocolo de avaliação física, uma forma com que é articulada a relação entre todos os profissionais, isso tudo é um jeito de fazer que pode transformar e melhorar a vida de gente que tá mais longe, então eu acho que o Romain tenta suprir isso. Eu acho que o ideal disso é se eliminar tempo das pessoas, olha qual foi a época que eu falei que eu formei, o tanto que eu vivi, o quanto que eu vivi isso, o quanto que eu tenho de experiência, o tanto que eu, igual eu falei assim, o tanto que eu bati e errei, tal, pra aprender. Se a gente pode minimizar isso pras pessoas, não ter que passar por tudo isso, a gente passar um pouco de experiência pra pessoa já começar lá na frente, isso que eu falo pros meus colegas hoje, fisioterapeutas na Reabilitar, que foram meus estagiários durante anos e anos, eles aprenderam o pulo do gasto tanto convivendo comigo, por que eu não posso passar isso pra outras pessoas, né, eu tenho muita vontade disso sim, de saber, sabe, eu acho que o pulo do gato em qualquer área de atividade física e área de saúde tá no primeiro contato que a gente tem com o cliente, com o paciente, então assim, eu acho que é fundamental aprender a identificar essa pessoa que tá de sua frente, você fazer uma avaliação fisioterapeuta, uma avaliação física funcional perfeita, então grandes segredos, de qualquer tratamento tá na avaliação, você avaliou bem, você trata bem, sabe, então assim, isso eu queria passar pros outros, que é o que eu gosto de fazer, quando a gente fala de avaliar, é saber olhar pra pessoa e não só falar se essa pessoa tem isso, mas é saber falar se essa pessoa tem isso e esse tipo de atividade é ideal pra ela, ou essa pessoa tem esse defeito na marcha, qual tipo de esporte seria ideal pra ela no esporte corrigir isso, qual perfil que essa postura que essa pessoa me dá, qual esporte seria melhor pra ela, esse é o grande segredo, isso é o que eu gosto de fazer, adoro pegar adolescente, crianças que estão começando a vida e tem, dá um abraço até Nijaneuto e Juliana pela confiança que tem comigo de levar a Isabela lá, que é a filha deles, que tinha um defeito sim na marcha, eu indicar pra ela um tipo de atividade que foi o balé que seria mais interessante pra ela, não precisa fazer só fisioterapia, o balé, pela postura que o balé e os exercícios que o balé passa vai corrigir bem o que ela tem, entendeu? Então pra criança, pra pessoa e transformar ela num atleta da dança, quem sabe isso num futuro pra ela, pro corpo dela vai ser, porque vai ajudar demais, então isso que eu gosto de fazer, pegar e identificar qual o melhor tipo de atividade pra aquela pessoa. Vamos lá que agora tem pergunta, fala um pouquinho sobre a importância de trabalhar o manguito, é o Claudinei que tá perguntando. Como é que é, Maria? Repete aí pra mim. Falar um pouquinho sobre a importância de trabalhar o manguito, eu não sei nem o que é isso. São um conjunto, são um manguito votador, são um conjunto de músculos que tem no ombro. O grande problema do ombro hoje em dia, que o ombro é a maioria das pessoas, hoje quase 100% das pessoas tem uma deficiência no ombro que é uma protusão, uma rotação interna do ombro que é com o ombro pra frente. Assim, até porque a gente faz tudo pra frente, de tudo hoje, celular, computador, tudo pra gente é pra frente. O que faz isso? O manguito é o que puxa o ombro pra trás, junto com os músculos das costas, o serrate, o romboide. A importância de se ter um manguito forte é isso, é estabilizar esse ombro. Em pessoas que fazem atividades, então, que esse mecanismo é pra frente, além de ser pra frente, você fazer uma bombação interna, igual nadar, igual jogar vôlei, esse manguito é mais importante ainda. que ele que vai estabilizar esse ombro e desacelerar esse movimento pra frente. Então, pessoas que fazem movimentos pra frente vai ter sempre essa musculatura muito boa, mas o manguito e o músculo das costas ruim. Então, o interessante se trabalhar isso é manter uma estabilidade e uma saúde pra esse ombro melhor, educando a postura dele. fora que vai ficar muito mais elegante e mais bonito, né, Jamar? Com certeza. Vamos ver outra pergunta aqui. E quando uma pessoa, a Flaviana, aliás, Flávia Nayara, e quando uma pessoa já teve algum problema de coluna, ele tem uma tendência de voltar a ter algum problema na coluna? Eu entendi assim, uma vez já tratado, ela pode voltar a ter problema na coluna? Primeiro assim, primeira coisa, a coluna é o eixo do corpo e sustenta o corpo ali. Se a pessoa teve um problema da coluna, uma dor aguda, alguma coisa, tratou essa dor e melhorou, mas não fez nada pra tratar a causa do problema, aquela causa pode fazer o problema voltar. Qual que é o segredo de um bom tratamento de coluna? Tratar a causa do problema. Todo problema de coluna isso até é uma frase minha, todo problema de coluna que a pessoa não nasceu com ele, não é congênito, que não foi traumático, não foi um acidente, uma pancada, um trauma, que foi conquistado, ele vem primeiro de distúrbios musculares, ele vem por causa de músculo, ou o músculo tá puxando muito, o outro não, igual nós falamos do ombro, de ser par frente, o manguinho que não tá puxando o ombro pra trás, ou ele vem de um distúrbio, desse assincronismo muscular. Se a pessoa tratar a coluna, e não tratar esse assincronismo muscular de reeducação dessa musculatura e com isso reeducação da postura, o problema volta. Volta e volta pior e cada vez pior. Aí pode se tornar um problema de diagnóstico clínico pior e evoluir para as hernias, para os osteólogos. O que previne para não voltar é trabalhar essa estabilidade da coluna, para ela ficar melhor posicionada e com os músculos que atuam, ela trabalhando de forma organizada. Vamos ver. Jomar, fala um pouquinho das diferenças de desvios posturais funcionais e estruturais. O que que acontece? O corpo da gente, a gente tem a postura estática, inato, que a gente é estático, a gente também trabalha em função, em movimento. Então tem os problemas posturais que são inatos, estáticos e que estão envolvidos com a função da gente. Esses funcionais, esses problemas, esses desvios posturais funcionais tem muito a ver com o mecanismo da função que a pessoa está exercendo ali. Entendeu? Então são mais dinâmicos, os estruturais são aqueles que é da estrutura do corpo, não tem tanto a ver com a função que ele exerce com o movimento, é mais já inato, estruturado. É mais até difícil de tratar. Vamos ver aqui que acho que tem outra pergunta ao Cleidson. O Jomar fala sobre o trabalho de centro de força e estabilização do mesmo. Centro de força e estabilização do mesmo. Cleidson, fisioterapeuta, parceiraço lá da clínica. A gente existe os músculos que executam a força e os músculos estabilizadores. O que a gente fala? Que os músculos estabilizadores são aqueles que ficam contraídos o tempo inteiro, que nos dá estabilidade para os outros músculos exucarem a força. Esses músculos estabilizadores, principalmente, se for na coluna, a gente chama eles de antigravitacionais e músculos do core. Esses músculos, por trabalharem e ser de resistência, ficar contraído muito tempo, eles têm que ser trabalhados de forma isométrica, aquelas contrações que a gente faz e fica e segura um tempo. já os músculos para ganho de força, o ideal é trabalhar com eles com atividade de movimentos, contrações isotônicas, com grande carga e intensidade. Jomar, eu já ouvi falar de algum tipo de prática física, eu acho que por enquanto não tem mais pergunta não. Gente, fica à vontade, podem fazer suas perguntas por aqui. Que tem gente que defende fazer exercício mesmo de musculação e para manter saúde em dia com o peso do próprio corpo. Até que ponto isso é suficiente quando chega uma determinada idade, como você disse para mim, que é obrigatório uma musculação? Seria possível fazer isso utilizando o peso do próprio corpo somente ter resultados? Não com aquelas pessoas que querem virar a, nem sei como é se chama, paniquete? Antigamente era paniquete, às vezes eu estou atrasada. Mas aquelas mulheres que tem, não é coxa muito, mas para manter a qualidade de vida e ter um corpo definido, magro, sem grande coisa de hipertrofia, não é isso que chama? É hipertrofia. Ô Maria, dá para se fazer um trabalho muito legal sim com o peso do corpo. Hoje existe exercícios de barras, de flexão, exercícios de tríceps que você consegue usar sem equipamento e fazer exercícios onde você consegue executar de forma com grande intensidade. A calestemia é isso, é usar o peso do corpo com coisas que você tem. Então assim, dá para se fazer. Mas o que eu acho é assim, sabe? Você tem que ter os recursos que você tem na mão. Se você não tem, dá para fazer? Dá. Tem que ter um profissional da área para fazer você estimular dessa forma, de forma ideal. O melhor profissional para isso seria o educador físico. Agora, que é muito mais fácil, você tem um ganho de hipertrofia, de negócio, você tem equipamentos para te auxiliar, sim, é muito mais fácil. mas que daria para uma manutenção, para um trabalho postural e até de ganho de força e hipertrofia também de forma mais lenta com o próprio peso do corpo, dá para se fazer, sim. Ó, Betânia está perguntando. Boa noite. Qual a atividade física indicada para dentistas que sofrem com a postura de trabalho? Dentista assume a postura muito, muito de se curvar assim no paciente e ficar todo para dentro, se fechando para dentro. A atividade ideal é uma atividade que abre esse corpo para fora. O balé seria uma atividade muito interessante para fazer. A dança seria uma atividade interessante. A natação seria uma atividade interessante, mas associada, se for fazer uma natação, a um pilates ou um yoga, onde se trabalha também a flexibilidade, não só o tônus muscular. Então, o dentista que se trabalha em água para fazer uma atividade aeróbica associada com ganho de força, que é ideal, já que esse trabalho é muito parado, associado a uma atividade onde tem ganho de força e flexibilidade, seria o ideal. Aí, Bel, não vai fazer balé, Bel. Quando uma pessoa tem uma assimetria postural e pratica um esporte? Primeiro, a gente tem que ver qual o esporte que ela faz e qual a assimetria muscular é essa. O problema é, quem pratica só um esporte, por exemplo, o cara que joga bola, joga só bola, joga só futebol, ele vai ter um distúrbio postural porque joga só bola, porque ele vai usar só um grupo muscular. Vai repetir o movimento várias vezes. A pessoa que joga só vôlei e faz só vôlei também vai ter esse distúrbio muscular diferente do jogador de futebol. Então, a gente tem que ver qual o esporte que pratica e o que tem que fazer. Já que gosta de jogar só bola, a gente tem que fazer uma atividade para preparar para ele jogar bola. Entendeu? Por exemplo, eu cheguei a fazer corrida, cheguei a fazer meia maratona, só que eu não fazia nada para me preparar para correr, eu só corria. O que isso fez? Eu tive várias lesões musculares e articulares porque eu não me preparava para correr e o esporte virou a ser um esporte de performance para mim. Cada vez eu queria mais. Eu não cansava, mas tinha lesão muscular. Meu sistema cardiorrespiratório não me parava, mas ele quer que me parava meu sistema musculosquelético. Entendeu? Então, assim, se eu vou praticar um esporte e fazer só aquele esporte, eu tenho que ter os exercícios específicos para me prevenir as lesões que aquele esporte pode causar. E os distúrbios musculares que levam a essas lesões. Boa! E aí eu quero te perguntar, quarentona, igual eu estou aqui ou alguém que já está daí para mais, correr, começar a correr agora não deve ser uma boa indicação. Vamos lá. Eu acho assim, todo esporte é bom, Maria. Abraça aí para a Bel. Você falou de corrida aí, Bel? Corrida é um excelente esporte para ela. Ela faz corredor. A Bel chega a correr 15 quilômetros brincando aí, mas ela também faz musculação e treino funcional para isso. Ela prepara o corpo dela para poder correr. Então ela faz a atividade aeróbica que é a corrida e faz a musculação para preparar para ela correr. Então ela se associou a dois esportes que é interessantíssimos para ela que é dentista. O esporte aeróbico, os treinos funcionais e a academia. Trabalha flexibilidade, força e exercício aeróbico. Perfeito para ela. Então é possível correr. Vou ser quarentuna. Vamos lá. Você falou assim. Eu acho assim, você quer correr? Eu não falo que nada é impossível para a pessoa que não pode. Correr é um esporte de alto impacto que castiga muito as articulações. Quem protege as articulações? Os músculos. Mas o músculo trabalhar de forma correta para o esporte que você vai fazer. Eu tenho que proteger quem? Pé, tornozelo, joelho e quadril. Eu tenho boa proteção para essas estruturas. Você pode correr. Não pode você querer chegar agora e correr 10 quilômetros sem nunca preparar para isso. Se você preparar seu corpo, você vai fazer e corrida é um excelente esporte. Mas um esporte que demanda dedicação. Porque não adianta você só correr. Você tem que fazer uma preparação para a corrida para evitar lesões futuras. Ó, a Flávia Nayara está falando que a mãe dela trabalha varrendo rua com um garim. Quais seriam os exercícios mais recomendados para que ela possa fazer para evitar dores e má postura? Ó, os exercícios para quem é gari, os melhores são os exercícios posturais que vai trabalhar os estabilizadores da coluna, principalmente. Principalmente da coluna lombar. Tá? Porque fica muito tempo em pé. São exercícios que a gente chama que trabalha a musculatura do core. Que são 27 músculos que faz tipo o que agrega a gente protege a coluna aqui embaixo toda. Que pega do abdômen até a coxa. Trabalhar essa musculatura. a gente chama de atividade de core. Esse era o interessante para ela. O ideal é ela ir para um pilates ou para uma academia onde mais se trabalha o core. Paloma está perguntando. Uma pessoa que começou a correr e quer fazer um trabalho de resistência muscular. Qual o mais indicado? Funcional ou musculação? Já que ela está correndo, ela já faz uma atividade aeróbica. O ideal para ela já não é o funcional. O funcional vai demandar também para ela vários impactos nas articulações que a corrida já faz. O ideal para ela é a musculação. Maria, eu estou olhando o horário aqui e vai acabar. Está quase. Vou te pedir que está na hora de você fazer. Eu quero que você anote essas perguntas aí depois, Maria. Depois eu entro em contato com as pessoas e respondo. Mas você respondeu todas. Essa foi a última. Ah, então está. Eu quero fazer a pergunta. Tem Jomar de novo na quarta ou quinta que vem? Como é que é se você se programou? Semana que vem até vai me entender, Jomar. Não vou poder estar com a live com você de novo porque eu vou ter que dar dando um curso numa live para a equipe de vôlei. Então faz o convite. Vai estar eu e Pedro Henrique. Então faz o convite. Quarta-feira, seis horas, eu acho que é seis horas.